Fala galera... Não gente, vocês não estão no canal errado Vocês estão no canal da rainha da trollagem Porém, hoje Eu não vou nem dar spoiler Assistam aí o que essas meninas fizeram comigo Eu tô nervosa até agora Fala galera linda do meu coração Aí a gente fala muito rápido Nossa, a gente fala juntinho né Bem irmã gêmea Olha, a gente tá num canal diferente aqui gente Estamos em outro território No território da Carol Brasolim Carol Brasolim, que linda Dessa vez vai ser ela trollada no canal dela No próprio canal dela Esse é o nível de desaforo, entendeu Ela ser trollada no próprio canal Porque a gente não... Ó, a gente tentou trollar ela no nosso canal Não deu certo Ela nos trollou É né, a culpa é do João Eu acho que no fim vamos trollar o João também Vamos trollar todo mundo Vamos pegar o canal da Carol E sair trollando todo mundo Seguinte gente A Carol não está na mansão Porque eu acho que ela foi fazer cabelo Essas coisas de cabelo Cabelo ela já nasceu com assim né Tem o mega também Mas é dela igual Seguinte Ela foi lá fazer esse negócio de blogueira De cabelo, entendeu E aí a gente falou com o João Perguntou onde que tava a câmera dela E tudo porque a gente ia trollar ela Com o quê? Até vir nos stories Gente, bom dia Tô aqui arrumando meu cabelo Falei Ah, é agora mesmo que eu vou trollar você Então, a gente pegou a câmera dela E o que a gente pensou Pra quem não sabe A Carol postou um vídeo Sendo mãe Ela e o João Sendo nossos pais Por um dia Foi bem legal né Foi, foi ótimo Aí Eu já falei pra ela Desde que eu cheguei aqui Eu já falei Gente, a Julia é muito ciumenta A gente entrou no assunto da Julie Porque ela perguntou Ah, né A Julie tem ciúmes Como que a Julie ficaria com esse vídeo Eu falei Não, tranquilo Mas eu falei Olha, ela é ciumenta Tanto que né Que a gente fez uma trollagem no nosso canal A Julie ficou bravinha Então assim Nós vamos trollar a Carol agora Mandamos uma mensagem pra Julie Falei Julie, é o seguinte Me liga Porque a gente vai Tipo, você me liga bem brava E tudo Fala Eu quero falar com a Carol Eu quero falar com a Carol Então assim, gente A Julie vai chegar e falar Ó, você tá roubando as meninas Tá gravando tiktok com elas Eu tô recebendo várias e várias mensagens Do povo ouvindo falar Gente, a Carol tá, né Roubando as meninas Cuidado, Julie, né Esse povo loucão E vai ter uma hora Que ela vai chegar E eu quero falar com a Carol E é isso Eu quero falar com a Carol Eu só vendo o que vai dar A cara da Carol Porque a Carol, gente Ela é super de boa Entendeu? Ela vai chegar, tipo Se a Julie acelerar ela Eu já não sei Não sei se a Carol vai acelerar de volta Se a Carol vai ficar com medo Eu tenho até medo dessa trollagem Vocês não tem noção Mas é isso, gente Esse vai ser o vídeo de hoje Se preparem Agora a gente tem que esperar A Carolzinha chegar do salão toda linda Pra gente ver Pro outro lado Pra mandar mensagem pra Julie Me liga Entendeu? O modelo que vai dar Galera A gente já posicionou a câmera Maria Nicole e Maria Emanuele Estamos ativas aqui, ó Já estamos em ação É o seguinte A gente pegou Nós vamos chamar a Carol Aqui e falar Carol, a Julie quer falar contigo Aí a Carol vai achar que tipo Ela vai chegar no bom animação É, pelo que a gente conhece a Carol A Carol vai chegar super de boa E a Julie vai tipo assim Ficar muito brava com ela Quando a Carol tiver vindo A Julie já vai estar tipo Não, mano, cadê ela? Eu quero falar com ela agora Agora como a Carol se diz A rainha das trollagens Ela vai ser a trollada dessa vez No próprio canal Então Carol, você que lute, entendeu? Ela que ainda vai editar um vídeo Ela que... A própria trollagem A própria trollagem É assim que é bom É assim que é gostosinho Então assim, pessoal Vamos lá Vou chamar a Carol Vamos ver no que vai dar Julie, começa tipo já falando Eu quero ela aqui agora Eu tô querendo falar com ela Eu não sei Mas você vai ter que aprender A fazer um barro com isso Vai Chama ela Chama ela pra conversar comigo Tá, a gente vai chamar Carol, vem aqui, por favor Desce aqui, rapidinho Não, porque eu acho que essas coisas Tem que ser parada, sabe? Não é legal que os carinhos Fazem nossas vezes Não, eu vou chamar ela Tipo, não é muito com a gente Você tem que falar, sabe? É mais com a... Oi, Carol É a Julie Oiê Oi, tudo bem? Não, tudo nada, né? Porque por que você não chegou pra mim? Não, Julie, não precisa também, né, Julie? Calma, calma, calma Não entendi nada Não, é porque Eu tô vendo Eu tô recebendo um monte de mensagem Todo mundo ligando, falando Mandando mensagem Falar, não é porque você gravou vídeo Com a menina Sendo mãe delas Pra um dia Que não sei o que Tipo, pegando elas pra você Saiu vídeo montanha Eu não entendi nada Porque, tipo assim Beleza, a gente não tem Ah, não é a vida assim Mas a gente conversa E eu acho que você poderia ter falado comigo Sabe, nossa Eu não acho legal Não, então Eu até Eu até falei pras meninas Se tu iria se importar e tal Elas falaram que não Tipo, jamais te faria nada De propósito, sabe? A gente sabe que você tem ciúmes Mas eu acho que não precisa disso Não, mas é porque Tipo assim A questão não é só ter ciúmes, sabe? Eu acho sacanagem Pelo fato, tipo assim Fazer uma coisa Ah, que eu já tô fazendo Que as meninas já estavam ligadas Sabe, não é legal fazer isso, sabe? Aham Porque, por exemplo Quando eu conheci elas Tipo, ninguém Ninguém pensava em gravar com elas Ninguém conhecia elas E era tipo, nada Assim, sabe? Sabe? A gente conversava e tudo E aí foi indo Aí de repente Ela tava aí E aí de repente Beleza Ela entrou Aí eu falei Não, desculpa Porque eu acho que é bom pra elas Eu tô feliz por elas Sabe? Mas eu não acho legal Ah, com as nós Elas mandam minhas filhas Porque tipo, todo mundo tá comentando Nossa Eu vi o vídeo que vocês gravaram Tipo, todo mundo falando E mandando mensagem E eu acho Fáia, sabe? Nossa, desculpa Não, desculpa De verdade Eu jamais faria isso Tipo, jamais 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 Faria isso Pra Como uma provocação Ou qualquer coisa Elas estavam aqui Eu já ia gravar esse vídeo Só com a Maria Uma vez Eu e o João E aí eu pensei em gravar Mas desculpa Talvez eu realmente Tivesse que ter falado contigo Mas nossa Nunca, nunca, nunca Que eu imaginei Que tu fosse ficar chateada Por causa disso Desculpa De verdade Não, é porque assim É porque assim Não é barco Pode fazer Ah, porque é ciúmes Não, mas é porque Se fosse ao contrário Se fosse você No outro lugar Eu teria te falado Sabe? Entendi Eu não imaginei Assim, meio que por trás Não, mas nada a ver Não é por trás Não é Eu até perguntei Pelas meninas Só que eu juro Que eu não imaginei Tipo, que fosse Tanto assim Sabe? Eu acho que tipo assim Eu tô triste Pela situação Por você também Não ter falado Porque se fosse ao contrário Eu não faria dessa forma Eu acho que tipo assim Eu conversaria Tudo e pelas meninas Também por não ter falado nada Sabe? Só do nada Mas é porque a gente Ah, beleza Você agora não sou mais E aí tipo Fica essa coisa Sabe? Não Você continua a ser Não ia se importar Meninas Eu acho que tipo assim Eu fico triste Por elas ter cagado E você também Entendi Nossa, mano Nunca que eu caguei Nem elas Em todo momento A gente fala de ti aqui Nossa, sério Desculpa De verdade Eu jamais 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 Faria isso Pra tipo Sei lá De passar perna Ou qualquer coisa Eu sei que desde o início As meninas estão contigo E na realidade Eu aproveitei Que elas estão aqui Pra gravar com elas Só Tipo Juro 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 De verdade Você acha que a gente Ia fazer isso também Na maldade É desnecessário Nada a ver você ligar Pra gente aqui Falando umas coisas dessas Eu não Não Eu não tô querendo brigar Cara Eu não tô querendo brigar Não tô querendo brigar Eu só deixo explicar Do meu lado Porque sim Eu acho sacanagem Tipo assim Parece que não pensou em mim Ah, beleza Nossa, do nada E... Nossa, não Bem pelo contrário A gente pensou um monte em ti A gente pensou O tanto que a gente pensou Tipo, nossa Eu nunca faria De verdade Tipo, não faria mesmo Porque eu sei Que tu tem essa relação Com elas desde o início Na realidade Eu te conheci Nesse meio Com elas E aí Nossa, desculpa De verdade, Júlia Desculpa mesmo E é bem mais Eu não quero que tu fique brava Por isso Né, tipo Sei lá Jamais faria nada Não, mas é assim Eu quero Eu quero que você me entenda Tipo Que eu não estou brigando Com você Eu vou parar Para parecer Que eu tô querendo brigar Sabe É só pra isso Por o meu lado também Porque Eu conheço muito Tipo, as pessoas Que estavam desde o início Tipo, pô Eu tenho um relacionamento Tipo, de anos Com as meninas Sabe Do nada Beleza É isso Ah, tá Não, não Eu soube 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 Mas a gente vinculou Uma imagem legal A gente vinculou Uma imagem Tipo, de você Nossa mãe Na internet A gente não ia simplesmente Pegar e colocar Outra pessoa Ali na cara Ah, mas deixa eu falar A verdade aqui Júlia, você não é mais Nossa mãe É só Carol Não, né Carol Fala aí A gente contava Que a Júlia já tá sabendo Entendeu? O que? Porque é uma tolagem Que eu vou ver Vamos aqui pegar Mentira Cadê? Cadê a câmera? Meu coração Olha a câmera Você não viu ele no meio da árvore? Eu juro Foi a coisa mais fina Minha vida Olha meu coração Sério mesmo A Júlia não sabe nem fazer barra Eu já teria chegado Meu coração tá saltando fora Nossa sério, mano A Carol tem nem tamanho Pra ser a nossa mãe É verdade Olha, eu tenho tamanho Pra ser irmã Se tu quiser adotar Uma filha a mais Tá aqui, ó Porque é o tamanho delas Carol, você imaginou Que a gente tava te trolando? Nunca Agora você vai ter que mandar Fazer Thumbi Pra sua própria trollar Nossa É do nosso tamanho Ela é do nosso tamanho Eu tenho 53 Ela deve ser da minha filha Eu tenho 54, 55 Peraí Tudo Todas as irmãs Nossa gente Meu coração tá Colação Gente, a Carol tá falando até errado De tão nervosa Eu tô Não, a Carol ali do meu lado assim Tremendo aqui Ai, oitadinho dela Ela não tô preocupada Ai, Júlia Eu tava morrendo de merda Ainda perguntei pras meninas antes Ai, travou Toda hora eu ficava falando Um monte de coisa Ah, você quer me ligar Ah, você é malado Você quer me ligar com uma pessoa Não, mas eu não tenho um argumento Aham Tipo, não, é isso, mano Só que eu vou gritar E eu fiquei morrendo de dó Porque você vai lá Ai, meu Deus Nossa, Jesus O argumento da Júlia Ai, é que eu me senti Trocada Não, gente Ai, eu te adorei Enfim, Júlia Você aceita casar comigo Que elas... Eu digo sim Para você Você vai me trocar? Não, dá licença Eu não tô gostando disso aqui também Você me perdoa Eu te deixei chateada Em algum momento E a nossa trollagem Teve um tiquirinho de verdade Eu tô até falando errado De verdade Eu te perdoo Mas eu juro Que eu não fiquei Triste com mim Em nenhum momento E nem fiquei bravo com você Ai, que bom Elas são suas Eu sei É território já resguardado Tá bom Beijo, beijo Beijo Tchau, minha filha Tchau, amor Quer comandar esse vídeo daqui ou não? Agora Gente, até a minha câmera Elas pegaram, tá? É porque você foi fazer o cabelo, né? Toda blogueira, gente Olha o cabelo dela Todo lindão aqui, ó Eu mereço Eu mereço Pelo menos você já tá arrumada pro vídeo, entendeu? Mas vocês sabem É que tudo que vai, volta Que já veio várias vezes E voltou em mim, real Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Rainha Porque a rainha das trollagens Foi trollada Eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo que comentou Fechou? Um beijo Tchau